Olha, eu fui convidado pelo governador e pelo seu secretariado, Secretaria dos Comércios, para assumir o cargo de diretor da Secretaria de Indústria e Comércio do município, da Regional de Presidente Doutor, e vou assumir mais esse desafio, tentar e fazer, colaborar com a sociedade presidutense e região, porque esse cargo não é só para a Presidente Doutor, né? É para a Regional de Presidente Doutor. E eu, confiando já nos meus conhecimentos, confiando na sociedade local, na classe empresarial, tenho certeza que nós vamos comungar bem e procurar trazer o de melhor para a Presidente Doutor, para que possamos crescer mais com emprego e renda neste município, que é o objetivo realmente da criação deste cargo, nesta Regional de Presidente Doutor. Vamos conversar diuturnamente com os comerciantes, com as empresas, ver o que pode trazer para cá, ver a opinião de cada um, conversar com o SEBRAE, que junto com esses órgãos podemos fortalecer realmente essa diretoria que foi criada em Presidente Doutor, que ora sou nomeado e irei, sexta-feira, São Luís, tomar posse. Quando eu voltar, vou praticamente dizer à sociedade que vou me licenciar da Câmara, onde assumirá o cargo o primeiro supleno de vereador de LAN, né? Que é meu afilhado, vai assumir o cargo aí, na minha ausência, neste período, ao qual vou exercer o cargo de diretor da Regional de Indústria e Comércio de Presidente Doutor.